A senhora sempre viaja com o seu marido? Ah, sim. E ninguém jamais vai me impedir. Já cruzei o Atlântico quatro vezes. Fui uma vez para as Índias Orientais e voltei. Cork, Lisboa, Gibraltar. Os momentos mais felizes da minha vida, passei a bordo de um navio. Tenho muita sorte. Você vai ver. Quando estiver apaixonada. Sabia, Anne, o irmão mais novo da senhora Croft está solteiro. Ele é capitão da marinha. Muito bem sucedido. Edward, por favor. Uma mulher sem marido não é um problema a ser resolvido. Você sabe, eu conheci seu irmão. Conheceu? Que maravilha. Podemos jantar todos juntos assim que ele chegar. Como? Chegar? O navio dele acabou de atracar. Ele estará aqui em dois dias, Anne. Oh, esses jardins são tão lindos. Me pergunto como ele se sente em relação ao encontro. Se quisesse me ver antes, não precisaria ter esperado. Ele ainda tem raiva, eu aposto. E se eu estiver errada? E se ele tiver passado todos esses anos sofrendo por mim?